Bolsonaro solta série de palavrões em live. Dez vezes que Bolsonaro atacou a imprensa. Bolsonaro xinga governadores. Presidente Jair Bolsonaro ofende jornalistas da Globo. Esse era o Brasil! E alguns falam, o presidente é mal educado, ele fala a palavrão. Mas eu não roubo! Muitos meses depois... O dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar entrevista. E os cretinos não perceberam? Oi? 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso. Das pessoas colocarem pra fora aquilo que querem. Sem medir a responsabilidade do que vai acontecer. É muito ruim. Vai perder dinheiro nesse país. Ah, porque eu não votei pra ser presidente pra dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de cretinos os jornalistas que relacionaram a alta do dólar com suas recentes declarações. Olá, jornalistas. Se você é um jornalista, você não vai gostar desse vídeo. Mas se você entrou só pela risada... Já dá um tapa no like e bora ver aqui uns jornalistas arrependidos após serem chamados de cretinos. Aqui no canal eu já tenho uma série de vídeos arrependidos. Longa, triste, extensa. E no meio desse monte de arrependidos, eu tenho também os vídeos dos jornalistas arrependidos. Tem um, inclusive, que já passou de um milhão de visualizações. Tá chegando a dois milhões de visualizações. E como se isso já não bastasse, tem mais jornalistas arrependidos agora que eu separei pra gente ver. O Molusco falou mais uma de suas besteiras. O dólar disparou, ó. Subiu. Muitos jornalistas culparam o Molusco. E aí, nessa hora, eu não sei se o Pix não entrou na conta, o que que deu. E o resto você já pode imaginar, né? Vambora pra treta aqui. Vera e Carol. Igor, obrigada pelas suas informações. O presidente chamar de cretinos os jornalistas por causa de manchetes de jornal, por causa de comentários, por causa de análise, é inadmissível. Não tem outra palavra pra isso, não dá pra passar pano pra isso. A gente viveu quatro anos de um presidente que atacava a imprensa. E o Lula fez a campanha toda dele, se arvorando a condição de paladino da liberdade de imprensa, pra, diante de críticas, sair com um xingamento chulo dessa natureza. Então, vamos devagar com o Andor, e principalmente porque o dado tá errado, né? O presidente começou a falar, na entrevista ao UOL, a que ele tá se referindo, e às dez e meia da manhã, o dólar foi às cinco e cinquenta e dois, durante a entrevista do presidente. E ele fechou às cinco e cinquenta e seis, portanto, depois da entrevista do presidente. Ele começou a subir durante a entrevista do presidente da república, que insiste num tema que não ajuda em nada o seu governo. Ele tá falando há semanas sobre o mesmo assunto, em vez de falar sobre novos projetos que o seu governo vai lançar, sobre quais perspectivas o seu governo vai apresentar ao país, sobre quais planos o seu governo tem pra se mostrar confiável perante os tomadores de decisão em geral, e não só o mercado, mas ele prefere ficar batendo nessa tecla, batendo na tecla do inimigo externo, e agora resolveu trazer a imprensa como culpada pela alta do dólar. Não, 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 não. O dólar subiu durante a entrevista, subiu depois da entrevista, e chamar jornalista de cretino, é um filme que a gente viu há muito pouco tempo, e do qual ninguém tem saudade, e a democracia não tem saudade. É uma saída fácil. Eu não quero dar uma de gado aqui não, mas o Bolsonaro batia na imprensa por outras razões, né? Era outro contexto. Olha como esses jornalistas são as narrativas, né? Se a gente não ficar esperto, eles querem que a gente acredite até que o homem pisou na luta. Tem que ficar esperto com esses jornalistas aí, senão eles te fazem acreditar até que o... Completa aí. Comenta aí nos comentários o que uma boa narrativa de um jornalista pode fazer. Comenta aí. Bora pro próximo jornalista arrependido. Olha, a cruzada do governo Lula pra encarecer a contratação de mão de obra nas empresas é um vexame. Como assim o governo do partido dos trabalhadores não pensa nos trabalhadores e vai até o Supremo pra lutar contra o interesse destes trabalhadores? Será que precisa desenhar? Ah, nossa, que surpresa. Ninguém sabia, né? Agora conta uma novidade aí. Será que precisa desenhar? Quanto mais cara é a folha, menos emprego. E se a desoneração acabar, como quer o governo, a gente vai ter uma onda de desemprego. É justo punir quem precisa trabalhar só porque o Palácio do Planalto prefere arrecadar mais impostos em vez de cortar gastos do governo. Com essa decisão, o governo se recusa a aceitar a derrota e atropela o Congresso. A desoneração foi discutida exaustivamente na Câmara e no Senado. Três votações. E o governo perdeu três vezes. Hoje, perplexos com o recurso ao Supremo, os parlamentares deram sinais claros. Se o Planalto não desistir dessa ideia, deputados e senadores podem votar uma emenda à Constituição e impor a quarta derrota ao governo. Como assim cortar gastos? A gente tá falando de pessoas que têm um funcionário só pra empurrar a cadeira. Um funcionário só pra empurrar a cadeira. Ai, ai, a gente que paga tudo isso, né? Isso até me lembrou esse meme aqui, ó. Brasileiro trabalha cinco meses por ano só pra pagar imposto. Aí do lado aparece o Haddad, assim, né? Peraí, peraí, tu tá me dizendo que o brasileiro vive sete meses sem pagar impostos? E a conta de luz vai ficar mais cara a partir de julho e a gente vai saber quando e porquê com a Natália Paz. Pois é, Thaís, depois de dois anos de bandeira verde, sem cobrança adicional na tarifa, a bandeira amarela vai voltar. O custo adicional será de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, será necessário acionar usinas termoelétricas. E pra fechar esse amontoado de jornalista arrependido, essa jornalista aqui lembrou que quem também deveria estar arrependido são as femi... As mimizenta. Elas deviam estar arrependidas também com tudo que o Molusco já falou e fez. Olha só. Se eu fosse uma feminista de esquerda, eu teria vergonha de sair por aí escrevendo hashtags em favor desse homem que é misógino e machista e já demonstrou isso em várias ocasiões. Só pra lembrar, quando falou sobre a ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, ele falou num daqueles grampos, vamos ver se ela tem um grilo duro. Até isso as feministas conseguiram defender. Quando falou da Clara Ante, que é uma assessora que tem por ele uma fidelidade quase religiosa, ele diz, coitada da Clara Ante, entrou um monte de PF na casa dela, ela achou, puxa, tá entrando homem aqui. Mas não, era só busca e apreensão. Ele falou isso de uma das principais assessoras dele. Ele fez um comício em cima do caixão da mulher, num velório, falando horas sobre si mesmo e não sobre ela. E ontem ele chegou ao ápice da misoginia e do machismo ao atribuir à mulher morta, que não pode se defender, responsabilidades por um negócio pra lá de nebuloso, sobre o qual ele é réu. Então, se eu fosse uma feminista, eu partiria para o empoderamento e diria, chega, não vou mais defender esse homem que não tem respeito nenhum pelas mulheres em geral e pela própria mulher em particular. E a questão é a seguinte, tá? Até o pessoal LG e tudo mais, eles apoiam a direita também, apoiam o Bolsonaro. Pra não dizer que eu tô mentindo, eu achei um videozinho aqui de uma pessoa aqui, que é até conhecida nas redes. Pra vestir de direita e bolsonarista. O terror da militância é LGBT. Já comenta bastante bandeirinha do Brasil, a trans mais amada deste país. E quem achou que não existia LGBT de direita, já vai tirando o cavalinho da chuva da militância, porque existe sim, tá bom? Ó, e outra coisa, outro detalhe bem importante. Olha o estilo da trans. Conservadora, meu amor! E detalhe, a gente não precisa ficar seminu pra conquistar um respeito da sociedade, tá bom? A gente não precisa ficar seminu, cometendo premiscuidade e dentre outras coisas bárbaras pra conquistar respeito de uma sociedade. Bem bonitinha e ó, a militância fica em desespero. Respeita a minha história, respeita e aceita porque vai ter LGBT de direita assim. E é isso aí, olha só, bem, bem posturada, amor! Comenta bastante bandeirinha do Brasil aí e tamo junto. Chora, militância LGBT! Chora, esquerda! Legal, eu gostei, né? Mas eu acho que o Bolsonaro não chegaria perto dela, né? Porque a esquerda sempre fala que o Bolsonaro não chega perto... Doze segundos depois... Ela quer namorar com você, viu? É, olha lá, olha lá, olha lá! Peraí, peraí! É ele, ele tá curando ali, ó! Só por causa... Peraí, peraí! Peraí, após a direita, que é deputado ali, ó! É, a militância diz que o Bolsonaro é transofóbico, né? Será que é mesmo? É uma coisa que eu sei, né? Que o Molusco, ele é trans-honesto, né? Ele é ladrão, mas se sente honesto, né? E como é que é o outro, hein? E a mais nova agora é que ele também é transpopular. Quer dizer que ele não tem popularidade, mas ele sente como se ele tivesse popularidade, né? É a belíssima capacidade que o Molusco tem, né? Enquanto tá pegando fogo no parquinho, ó, o dólar subindo lá atrás. E aqui na frente, Molusco dando entrevistas. Tudo de boa, tranquilo no parquinho. Tem de facilitar o porte de armas. O senhor é um militar. Pesquisei, o senhor foi assaltado em 1995. Sim. E levaram, inclusive, a sua arma. Uma das bandeiras, digamos assim, né? Tem muito apelo e muito apoio em uma parcela significativa da sociedade. É a disposição que o senhor tem de facilitar o porte de armas. O senhor é um militar treinado. O senhor não foi capaz de reagir armado tendo esse treinamento. Por que que eu ou o Lessa, que não temos treinamento com uma arma, ficaremos mais seguros com uma arma dentro de casa? É só você não comprar arma. É muito simples. Agora, quando os policiais levam um tiro, por que levaram um tiro em operação e eu vou pedir demissão da polícia militar? Eu comprei uma arma melhor ainda. Tô melhor preparado agora pra reagir do que há 20 anos atrás. Agora, não podemos admitir, incorporar o espírito de cordeiro. A gente tá que tem que entregar tudo pros caras. Os caras tão matando e dependendo de reagir. Eu quero ter 5% de chance de reagir. Agora, quem não quiser ter arma, que não tenha. O Molusco falando. Vocês são todos cretinos. E a Miria Leitão falando, né? Entenda como isso é bom para o jornalismo. A gente brasileiro tem que ser forte, né? Como absurdo pouco é bobagem aqui. A Marina Silva tá querendo que o Molusco ganhe o prêmio Nobel da Paz. É Nobel ou Nobel? Agora eu fiquei na dúvida. E todos nós vamos trabalhar para que o nosso presidente ganhe o prêmio Nobel da Paz. Vocês acham que o Lula vai chegar até o prêmio Nobel da Paz, como ele quer? Ou estamos no devaneio também, que vai acabar um dia de algum jeito? Dá paz só se o rato desorganizar o empregador. Acho que a resposta tá dada. Enquanto esses doidos ficam achando que o Molusco vai ganhar prêmio pela Paz. A verdade é que o Molusco não consegue nem sair na rua. Olha só. Na rua depois de saber que não vai ter picanha só pede frango. A rua depois de saber que não vai ter picanha só pede frango. Não vai ter picanha só pede frango. Agora eu vou fazer picanha só pede frango. e pegaram ele lascou falando em pegar ladrão né no vídeo passado vocês gostaram bastante daquelas das cenas que eu botei né imagina essa cena aqui ó não o cara tá fugindo da polícia tá lá no alto cai de não sei quantos metros de altura sai correndo como se nada tivesse acontecido vaso ruim não quebra mesmo né enquanto o policial no primeiro passo que ele dá ele quase se arrebenta todo olha só é mas esse cara não teria tanta agilidade se ele morasse num país islâmico lá eles iam cortar um pedaço da mão da perna ele não ia ter tanta agilidade para fazer isso na segunda vez não falando nisso você já viu como seria o naine no país islâmico como seria o naine se ele morasse em um país islâmico não sei não manda aí é mas essa é a vida né o nosso ano de 2024 tá mais ou menos assim e a gente tem que fingir fingindo que tá tudo bem tá tudo em paz né rombo programado para taxar folha de são paulo família de gilmar mendes fornece gado para jbs e tudo a ver com nosso último vídeo né controlado pelas poucas famílias se você não viu confira nosso último vídeo aí ó os 10 passos para idiotizar uma nação dá uma olhada lá a real é que independente do motivo o dólar continua disparado eu avisei um tempão atrás quando o dólar tava quatro reais eu falei invistam no dólar e retirem quando ele tiver seis reais e tá subindo que é uma coisa né que dê gente né o que eu Com essa gente não Vou ficando por aqui Assistam os outros vídeos do canal E a gente se vê nos próximos arrependidos